Meu querido Luiz Duarte, amigos ligados na marca do Pênalti, aqui nesta segunda-feira trazendo os destaques especiais aqui do futebol candando no canal 15.1 da Fonte TV para o mundo de audiência através das nossas redes sociais. Luiz, o Brasiliense foi a Serrinha no Aile Pinheiro no último sábado às 15h e com a narração aí na Goiás TV do nosso querido César Rezende, nosso colega de trabalho com gols de Alif Manga que estreou marcando o Guaribinha Põe na Tela para a gente e também o Vinícius no primeiro tempo. Aí depois do segundo tempo o Brasiliense entrou com os outros 11 jogadores que foram à Goiânia e conseguiu o empate do segundo tempo mantendo 0x0 no segundo tempo. Mas o Goiás fez outras mudanças, nove jogadores já chegaram até agora no Goiás mas o Aleph Manga e o Vinícius fez 2x0 nesse amistoso. Brasiliense que já está voando nesse instante para Aliquermes lá em Rondônia e joga contra o Real Aliquermes nesta quarta-feira às 15h pela pré-Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo às 15h é aqui no Cerejão, no Alto de Itaguatinga. Tudo sobre futebol, Candanga é comigo aqui na marca do Pênalti, Luiz.